Eu amo você Mas me amo mais que fazer Se eu tenho amor próprio, baby Não diga que eu não te avisei Quem muito quer Termina com coisa qualquer Eu me encontrei ao te perder Espero que entenda o porquê Tudo que vai, volta Dizem mais Eu não volto pra ti nunca mais, não Se acostuma a me olhar só de longe Gente igual a você tem de monte Isso não é pra soar arrogante Mas não te quero Se acostuma a me olhar só de longe Gente igual a você tem de monte Sua palavra não é suficiente Não te quero mais Nunca mais Quem muito quer Termina com coisa qualquer Eu me encontrei ao te perder Espero que entenda o porquê Tudo que vai, volta Dizem mais Eu não volto pra ti nunca mais, não Se acostuma a me olhar só de longe Gente igual a você tem de monte Isso não é pra soar arrogante Mas não te quero Se acostuma a me olhar só de longe Gente igual a você tem de monte Sua palavra não é suficiente Não te quero mais Nunca mais Tive que sentir Dois demais Pra não te querer Nunca mais Nunca mais Obrigado.